Ah... Tá gravando. Bom dia, como é que vocês estão, tá bem? Então, pra quem não me conhece, eu me chamo Felipe, Luiz Felipe, como aqui no canal também é Phelps VL. Agora são, eu botei meu celular como lanterna, são 7 horas da manhã, eu acabei de levar aquele meninão ali pro colégio, pra ele poder estudar, aprender, pra virar um youtuber quando crescer, né? E faz um tempinho que eu tô fora de live, a verdade é essa, né? Vocês não tão vendo a minha cara no canal, somente o Lucão, se alguém acompanha o canal ainda, né? O canal de clipe também tá meio parado, mas é porque eu tô meio enrolado, não quero me fazer de vítima também não, entendeu? Onde eu tô hoje é onde eu tô por causa das minhas ações e das minhas escolhas. Só que chegou num momentinho ali que eu tive que pensar, entendeu? Tive que falar assim, pô, peraí, calma lá, né? Eu tô sem muito tempo pra fazer live no momento, eu tô trabalhando de 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. Então fica meio puxado, né? Só que eu sou um cara que eu gosto de criar conteúdo, nem sempre de qualidade e nem sempre com qualidade. Mas eu gosto de criar conteúdo. E eu tava inspirado um tempo atrás já, eu falei, ah, mano, se eu não vou fazer live, pelo menos eu vou fazer vídeo. Eu preciso criar algo, eu preciso gerar algo pro canal. Porque eu não posso deixar o canal parado, entendeu? Se eu não estiver olhando muito pra câmera, porque essa webcam aqui, ela tá aqui agora no lugar do meu Redmi Note. Porque o meu Redmi Note era o que eu usava de câmera e eu adorava o celular, mas ele quebrou. Então eu tô com outro agora provisório. Então o Redmi quebrou. Meu controle também quebrou. Do PC, tem um cachorro da minha vizinha lá. Tinha uma desgraça, puta que pariu. O meu controle quebrou. A minha base pro suporte do microfone também quebrou. Então ele não funciona muito bem em todos os ângulos possíveis. O meu teclado também tinha quebrado, mas eu arrumei, graças a Deus. Arrumei essa webcam na troca do meu celular ruim lá. E também arrumei um controle emprestado, entendeu? Então tipo assim, será que o meu boneco tá torto? Eu acho que ele tá torto pra caralho. Como é ele? Eu não consigo ver direito ali. Eu também tô precisando raspar o meu corpo, porque eu sou um dos caras que raspa o corpo, entendeu? Então ter esse matagão embaixo do meu sovaco me incomoda. Mas eu também tô com um pouco de preguiça, entendeu? Um misturado com depressão. Então eu vim aqui hoje falar um pouquinho mais com vocês, entendeu? Eu devo fazer mais vídeos desse nesse período da manhã em que eu acordo pra levar ele e eu volto pra dormir pra poder ir trabalhar. Porque nesse meio tempo eu não tenho ânimo de gerar live não. Mas eu posso, entendeu? Eu posso gravar um vídeozinho, entendeu? Um vídeozinho mais padrão, sem edição, sem ser muito longo. Cinco a oito minutos aqui. Só da gente trocando uma ideia pra gente poder opinar, entendeu? Sobre cada assunto. Eu tô pensando em cada dia trazer um assunto diferente. E hoje eu pensei mais ser como uma introdução mesmo. Falando sobre mim e sobre o que aconteceu pra eu estar parado um pouco com as lives, entendeu? Eu pretendo voltar com as lives mais pra frente. A live de RPG continua normal. Se Deus quiser, toda sexta-feira. Ou já querer. Ou qualquer outro Deus querer. Eu só quero que seja na sexta-feira. Agora, em março que tá vindo, eu vou estar de meio-dia às oito. Entendeu? Então vai ser um horário melhor pra mim. Eu vou poder fazer as lives de RPG mais cedo. E eu também devo estar de mudança, entendeu? Eu não falei pra vocês ainda, né? Porque esse vídeo aqui é pra eu falar e eu não ter falado ainda. A culpa é totalmente minha. Não é culpa de vocês, tá bom? Nunca vitimizem a vítima. Não, pera. Nunca culpem a vítima, Mariana. Nunca culpem a vítima. Eu vou me mudar de novo, né? Eu vou sair dessa casa aqui por alguns problemas com a mulher, a dona da casa. Foi só merda, entendeu? Minha vida, assim... Eu falei, 2024 vai ser muito bom. Janeiro foi uma pedrada atrás da outra que eu parecia estar na Cracolândia. Mas o celular desliga a câmera, a... A lanterna sozinho, que filha da puta. Tá ligado, caralho. Assim. Eu acho que ela funciona melhor com a... Com a lanterna, né? Se ela desligar de novo... Eu vou deixar o web can... Assim, a lanterna mesmo. A web canta aqui. O celular tá aqui pra iluminar, entendeu? E... O que eu tava falando? Foi pedrada atrás de pedrada. Por isso que as lives nesse ano diminuíram. Porém, da RPG sempre continua lá. Porque RPG é uma história que eu amo de verdade. Vou separar um episódio somente pra falar da RPG. Porque o RPG é uma parada que eu amo demais, velho. É uma parada que eu tô desenvolvendo há 2, 3 anos já. E vai durar mais 2, 3 anos até a história se finalizar. E eu adoro a parada, entendeu? Dito tudo isso, eu lembro que eu estava falando de quê? Eu não lembro não, gente. Caralho, eu me perdi legal antes de falar do RPG. Caralho. Tá falando um pouco sobre mim. Sobre minha vida. Sobre as lives que devem retornar. Sobre os vídeos que eu quero fazer. Ah, não lembro não. Mas eu também devo dizer que eu notei aqui agora que eu tô devendo uma visitinha ao meu barbeiro também, né? Eu vou ver se eu passo lá essa semana. Dito isso, já tá chegando ali a 8 minutos. Eu acho que eu já falei o que eu podia falar pra vocês nesse primeiro vídeo. Não perceberam sem edição nenhuma. Somente eu aqui e você. A gente vai conversar. Vocês comentam aí. O que vocês quiserem comentar. Se quiser me criticar também, pode me criticar. Críticas são sempre válidas desde que elas tenham fundamento. Eu esqueci o que eu ia falar antes, mas eu acredito que eu tenha dito tudo o que eu precisava dizer nesse meu primeiro vídeo aqui rapidinho. Somente pra gente explicar. Eu vou chamar esse quadro aqui de Papo de... E aí eu coloco algum título, entendeu? Esse aqui vai ser Papo de Vídeo. Porque a gente tá falando sobre o vídeo, né? E eu acho que a gente tá precisando de... De vídeos, assim, na internet. Com a câmera merda. Um álbum de mais ou menos. E um apresentador sem sal. Ou com sem amor à vida, entendeu? E eu tava lembrando... Lembrei que eu tava falando de janeiro, né? Que janeiro foi só pedrada na minha vida, assim. Que deu uma desanimada maneira. Ah, eu também... Ah, lembrei, lembrei. Eu tava falando que eu ia mudar, gente. Nossa, era isso mesmo que eu tava falando. Eu ia fechar o vídeo sem falar disso. Eu vou me mudar dessa casa aqui de novo. Eu vou pra outra casa. Aí, pra gente sair do aluguel, entendeu? Nossa, se você é jovem e casado igual eu... Primeiro, você é um burro. Mas eu tenho o direito de criticar. Porque eu casei cedo também. E o meu host... Meu host, não. Meu sócio que tá... Pera aí. Ele tá na imagem, tá ligado? Só que eu não sei apontar pra ele. Não, é pra cá. Pra cá. Este, este. Este, tá vendo este? Ele também casou cedo. Então, a gente tem o total direito de reclamar de vida de casado. Não me arrependo nem um pouco de ter casado, não. E, entendeu? E a gente deve sair do aluguel. Deve não. Vamos sair do aluguel. O que vai ficar melhor pra gente. Porque é dinheiro que não volta, entendeu? Ah, mas é aqueles coach falando que viver de aluguel é muito melhor. Quando você tem 1.200, no mínimo, sobrando ali pra você gastar depois de pagar o aluguel, gastar, gastar mesmo. Tá tranquilo, mano. Eu não tenho 1.200 pra gastar depois de pagar o aluguel, porra. Aí. Saindo do aluguel, eu acredito que as coisas vão melhorar. Já vão melhorar. 2024 ainda vai ser meu ano pra caralho. Entendeu? E eu tô tomando um soquinho de maracujá, fumando cigarrinho, porque terminando esse vídeo aqui eu vou desmontar. E esse vídeo aqui vai ser postado assim mesmo, sem edição. Porque eu quero que ele seja um papo sincero, entendeu? Eu quero gravar todo dia de manhã, quando eu levar meu filho pro colégio, voltar pra poder conversar. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre casamento, tá bom? Gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Já deu os 10 minutinhos ali pra eu poder monetizar esse vídeo. Quem não gostou, não precisa assistir, não tem toda moral. Não tem tanta moral, não tem necessidade, tá? É somente enquanto eu não faço live, eu quero produzir algum conteúdo. Eu sempre amei isso. Ah, câmera, desligo. Vou deixar assim mesmo, foda-se. Eu sempre gostei de produzir conteúdo. E de ficar sem live, tava me fazendo mal. Então, eu preciso gerar algum conteúdo. E quando eu chego tarde da noite, eu não consigo fazer a live. Porque eu acabo fechando a live muito tarde, acordando muito cedo. Entendeu? Então, por enquanto a gente tá sem live. Mas elas vão voltar. Eu prometo que elas vão voltar. E dito isso, eu vou voltar a dormir, gente. Tenho um bom dia pra vocês. Que tão acordando. Ai, arrotei. Um bom dia pra vocês que tão acordando. E uma boa noite pra mim. Beijo.